E amanhã, sem dúvida nenhuma, uma homenagem especial para o Sr. Jomar, meu pai, aquele que foi realmente o grande incentivador de tudo isso que está acontecendo. Então, parabéns a todos. Vem para a Fé na Café! Exatamente, vai ser uma cavalgada emocionante. Ele que sempre foi uma pessoa que prestigiou aqui os eventos da cidade, era amante de patrocínio, né? Filho aqui da terra, eu fico muito feliz, muito orgulhosa de poder vê-lo sendo homenageado. Obrigado.